Olá, estamos aqui no Centro Paroquial para conversar com o André Ayres, né, para falar sobre uma ação que vai acontecer aqui em Timbiras, de 2 a 5 de setembro. É a ação social de saúde visual. Para dar mais detalhes sobre essa ação, a gente conversa com ele, ele que vai passar as informações, né, quem deve ter acesso a esses serviços, né, o que precisa para ter acesso a esses serviços. André, explica para a gente sobre essa ação que vai acontecer aqui em Timbiras, de 2 a 5 de setembro. É isso aí, a nossa equipe do projeto Conceito Social atua aqui no Maranhão desde 2019, levando esses atendimentos, sempre de forma gratuita para o paciente, sempre buscando trazer a melhor qualidade de atendimento para o paciente, a mesma qualidade de uma clínica particular é o que a gente traz para dentro das cidades aqui do Maranhão. Esse é um trabalho que nós desempenhamos junto à Cruz Vermelha aqui do estado. Já atendemos mais de 70 mil pacientes aqui no Maranhão e dessa vez vamos atender a comunidade aqui de Timbiras, de 2 a 5 de setembro aqui no Centro Paroquial. São exames e consultas oftalmológicas gratuitas para a população, exames de biomicroscopia, refração, fundoscopia, que é o exame de fundo de olho e tonometria, o exame de pressão intraocular. Então são exames aí que a gente consegue diagnosticar doenças, prescrever medicamentos, fazer aí encaminhamentos para cirurgia para quem houver necessidade. Então é um atendimento completo para os pacientes. Agora as pessoas podem perguntar, o que eu faço para ser atendido? Tem que fazer uma triagem antes ou só comparecer no dia? Pronto, nós temos os agentes de saúde que estão nos ajudando com essa captação de pacientes, né? Eles estão fazendo alguns agendamentos, então eu sugiro para os pacientes, oriento para os pacientes procurarem os agentes de saúde da sua região. Se não for possível, também pode comparecer ao Centro Paroquial que nós vamos atender a livre demanda, né? Então nós vamos atender tanto os pacientes agendados quanto a livre demanda. Agora quais são os documentos que precisa apresentar? Pronto, basta comparecer aqui no Centro Paroquial trazendo o documento de identidade, o RG, né? Das 8 às 11 da manhã e das 2 às 17, das 2 da tarde às 5 horas da tarde. De segunda à quinta-feira, 2 a 5 de setembro, nossa equipe está à disposição aqui. Agora se caso o paciente vem, faz a consulta e precisar de usar óculos ou fazer uma cirurgia, quais são os procedimentos? Nos casos cirúrgicos, nós encaminhamos esse paciente para o SUS, né? Para que ele consiga dar continuidade. Nos casos de tratamento aí que necessitem de medicamento, nós prescrevemos lá o medicamento do paciente. Tudo isso, como eu falei, não existe nenhum custo para o paciente, né? Em casos de óculos, nós trazemos um laboratório social, que é um parceiro do nosso projeto, que vem como uma opção para cada paciente, né? Vem como mais uma alternativa aí, porque muitas vezes o paciente não dá conta financeiramente de adquirir um óculos no mercado comum, né? Vamos dizer assim. Então a gente traz esse laboratório como uma opção para que as pessoas tenham alternativa e consigam ter acesso a esse tipo de tratamento, né? Porque o óculos é um tratamento, quem precisa e não tem acesso a isso sente muito desconforto. Então a gente traz mais esse benefício aí para a população também. Agora você falou um ponto importante, que a gente está acompanhando a gente. Para você que mora aqui na sede, está ouvindo essas informações, e tem um parente de repente lá na zona rural que está precisando fazer esse tratamento, então está aí a importância da parceria com os agentes comunitários de saúde, levar essas informações até a zona rural também, né? Positivo. Os agentes de saúde é quem realmente sabe ali na prática como que é a necessidade em cada especialidade médica. Então a gente pede essa ajuda aí dos agentes para que se unam ao nosso atendimento, para que a gente consiga fazer um trabalho de excelência, para que a gente consiga atingir mais pessoas e que a gente atinja um público expressivo mesmo. Então o convite está feito, você que está precisando, é só comparecer aqui de 2 a 5 de setembro que será bem atendido. É isso aí, de 2 a 5 de setembro, das 8 da manhã às 11 e das 2 da tarde às 5 da tarde, no centro paroquial, a nossa equipe está à disposição aqui para prestar esse serviço à população. Muito bem, então está aí as informações passadas. Qualquer dúvida, procure a equipe, procure um agente de saúde da sua área para ter todas as informações sobre esse projeto que vai acontecer aqui em Timbiras, de 2 a 5 de setembro, aqui no centro paroquial, no centro da cidade de Timbiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho